Primeira! Tiro noturno hoje. Alvo... Conseguiu a primeira, né? Alvo desarmado. Tá acertando, mas não tá indo. Acertando o alvo. O problema é o álbum. Ou é o tirador. Tá acertando o alvo. Tá acertando o alvo, né? Voltou. Tiro noturno. Tiro noturno. Lorena. Natureza. É o bairro da natureza. Escute o som. Tiro noturno. Tiro noturno em alvo desarmável. Tiro noturno. Quinta vez. Não, mentira. Primeira. Olha, ele me desconcentrou. Abra 08 Something. Pronto. No de 40. O quê? Tiro noturno. Não tá acertado. Tiro umagonha. Vamos lá. Dia de sorte hoje. Dia de sorte. De sorte nada. Igual cometa. Ele de sorte. Tchau, tchau.